É isso, a gente passa o link no grupo, aí você compartilha com eles. O que? Pode atender aí, viado. É nóis, tô só gravando. Ao vivo, daqui a pouco, TV 247 com o Negredo. Acompanha nóis, isso aqui, gravação dos camarim, do bastidor. Olha o tramo. Entra no YouTube aí, consegue. Olha o tramo. Jovens talentos. Desourada, não é? Ó, não do salão. Tá pegando, é tesourada, tá pegando, pregando ódio. É um maluco escurinho, mano. Escurinho não, negro mesmo, cara. O negão? É, mano, ele é preto, mano. Vamo aqui fazendo a cobertura da tragédia do seu Bolsonaro. Tá pegando ódio. Ninguém quer que ninguém seja saqueado, mas pregou ódio. Chacal, né, papai? Vocês não fizeram o tramo muito bem ainda, né? Você adivinha? Negredo muito triste. Só dá isso aí, mano. Só dá isso aí na rede. É isso aí, ó. Em Minas Gerais. TV 247. Em cima aqui? É, nesse daí. Então, ele tá... Entre a morte não tá, não, mano. Certo. Não, não tá entre a morte, parece, não. Mas o cara já foi preso. Já prenderam o maluco. Ah, os caras tão escondendo a notícia, velho. Nossa. Já tá rolando uma polêmica aí. O programa todo a gente tem que fugir dessa polêmica aí do Bolsonaro, que a ideia é apresentar o Negredo, o Tropo Novo dos Moleques e a Festa 100% Favela. Beleza? Bom, você tá no meu canal aí acompanhando os extras do programa. Espero que eu esteja filmando direito aí. Beleza? E daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo com o programa. E eu vou pôr o link na descrição depois desse vídeo. Ele pegou uma chave de pena aí, uma chave de pena grandona. Aqui, ó, para a Negrada. Chave de cidade. Tipo, cada chave da cidade. É. Não, ele não falou para a Negrada, não, cara. Ele falou para a Metranca, ele falou para a Negrada. É? Aqui para a Negrada. Do pessoal do PT. Metranca? É, lá no Rio. Tá tirando. Quem viu isso aí? Eu vi na internet. Foi mesmo. Ele pegou uma Metranca para o alto, sabe, os fura? Um pedestal de microfone, mano. E fingindo assim, aqui para a Negrada. Eu estou conversando no horário do programa. É, viado. A gente não tosse para ninguém morrer, não, mas... O cara tinha que ter feito o trampo certo. É nóis. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo. Beleza, rapa? E você acompanha no canal da TV 247. Vou pôr esse vídeo aqui no meu canal. E nós vamos estar na TV 247. Daqui a pouco, ao vivo. Beleza? Tamo junto. Programa número 30. Programa número 30. Vamos comemorar com a Negrada. Vai ser todo mundo. Chegou guerra. Chegou guerra. Matou pela espada. Agiu pela espada. Morre pela espada. Tem que respeitar a conta. É isso mesmo. O assunto aí da pauta vai ser o hip hop. A Festa 100% Favela. E a origem do Grupo Negredo. Beleza? Então, eu vou pôr o link na descrição aí embaixo para vocês acompanharem. Tá bom? Nós vamos começar a programação agora na TV 247. Vai lá no canal 247. Se inscreve também. Não se inscreve só no meu, não. Se você fica se inscrevendo aqui no meu canal, está tumultuando o meu canal. De muita gente. Já passei do Whindersson Nunes. Certo? Então, vai lá também e se inscreve lá. Tá bom? Vocês são fiel. Vocês estão ligados que é tudo nosso. É isso aí mesmo. TV 247. Olha daqui, ó. Não é tecnologia. É isso aí. Vermelho e preto. Acorda o PT. De dia a dia. De dia a dia. De dia a dia. De dia a dia. Isso. Beleza. Vou mandar.